E como é que foi essa carreira, assim? Como é que você... Porque, assim, todo mundo quer. Eu não vou dizer todo mundo, mas muita gente gostaria de ser apresentador, de chegar lá no topo, de estar atrás de uma bancada num jornal também, etc. Como é que você conseguiu? De novo, eu atribuo muito da vida de qualquer pessoa ao acaso. Toda pessoa... É modesto ele, né, gente? É super modesto. Mas é verdade, assim, eu falo isso para mim e para todo mundo. As coisas têm que dar muito certo para a pessoa chegar a um nível, assim, alto de desempenho, de sucesso em qualquer carreira. E eu falo isso não para falar assim, ah, deixa rolar e a sorte vai te levar. É o contrário disso. A gente faz a nossa parte. Tem que se dedicar muito, tem que fazer de tudo. Mas muitas pessoas que se dedicam muito e fazem de tudo pela profissão que elas abraçam, não vão ter tanto sucesso. Sim. E, às vezes, não é por nada, nem por falta de talento ou de esforço. É porque as coisas não deram certo. Não abriram a porta para ela no momento certo. Não foi descoberta no momento certo. as coisas não deram certo. Acontece.